E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif E antes de entrarmos na corrida Super Lupins 3 Deixa eu mandar um salve para o Didio, Cassio, para o PJ Kid, para o Claudio, para o Tadocato, para o Lenino, para o Frank, para o Manolo, para o Gui Vega, para o Iago, para o Matheus, para o Victor, para o Grêmio, para o Nivaldo Ufa, geral da Patifaria, muito obrigado pela participação, meus amores E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Muito obrigado a você que está assistindo também A corrida vai ser o inferno, porque ela é corrida normal E eu com aquele negócio de, ah, eu vou seguir a recomendação do criador Vou me fuder, né, já estou ciente disso Mas vamos lá, talvez com sorte eu já consiga abrir a distância aqui nesse primeiro Eu não vou conseguir, né, mas enfim, vamos torcer Ai, 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 eu vou ter que bater Ai, ai, consegui Puta, não consegui porra nenhuma Desgramento Cacete, né, velho, é sempre assim, mano Eu não estou acostumando, como é que eu não me acostumei ainda a me ferrar, né É sempre assim, viado Vai, galera, vamos lá, caceta Ai, meu Deus do céu Lá vou eu para o último de novo Né, porque é assim que é bom Ser o último sempre nessa caceta Caceta de peru Aê, garoto Não, não foi, não foi Ó, o pessoal está indo pelo estacionamento A galera desistiu do salto Eu não, não desistiu do salto não, velho Eu vou pular Eu vou pular Atrás, nossa, que bosta, né, velho Acabei de contar um axé, mano Vocês não estão ligados É, eu sou dos axés, molecada Vocês não estão ligados Meu passado me condena, rapaz Bom Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Peguei o checkpoint? Peguei Vamos para o próximo Mapa super Ah, porra, tá do catocons Tá me tirando, hein, velho Cacete O cara para no meio da rampa Para ficar arrumando, velho Que desgrama Vai, vamos Capricha, bate-fou Pate-fou Não, errei tudo de novo Foi um desastre Estou lá em décimo primeiro Nessa bodega Vai Eita, porra, atravessei o Claudio André, malandro Ah, agora foi, garoto Agora foi, garoto Nossa senhora Foi um cacete Ah, me ferrei Me ferrei não Acho que ainda vai dar Puta, que cagada Deu certo, pessoal É isso que importa, né Vamos lá, então Caprichando aqui Ai, caralho Agora eu caí feio aqui Meu Deus do céu Opa, ajeita o carrinho Bati ali na bagaça Beleza, brother Se embora Olha só que lindo, velho Olha só que lindo A gente em terceiro lugar Nessa pista difícil De super loopings, velho É um orgulho pra mim Estar aqui Meu Deus Opa, agora eu fiquei perdido Ah, tá ali, ó Caraca, colocou uns Container vermelho Pra demonstrar o lugar E eu ainda assim me perdi Eu sou um corno mesmo, né Vamos lá Confirmamos aqui na curvinha Mandamos um beijão, pessoal Lembrando, o link dele Tá aí na descrição, beleza Caso vocês queiram jogar E não esquece aí De deixar o seu joinha Seu favorito Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo, beleza Os jovens Caí com louvor Caí com parcimônia Vamos pro segundo salto Agora vai ser tranquilo Porque não tem ninguém aqui Pra encher a porra do saco Beleza, velho Já peguei mais um checkpoint Ah, o pessoal ainda tá no super looping Puta, que inferno Eles vão me travar aqui Eu preciso me livrar da galera aqui Ai, ai Esse cara aqui foi Beleza Eu precisava de mais velocidade Pra fazer isso aqui Mas não consegui Não consegui Não consegui Olha, quase que eu improvisei ali no bagulho E deu, hein, leque Quase, moleque louco Mas não foi ainda Mas tudo bem Com calma A gente vai novamente por aqui Ih, rapaz Ferrou Ah, ferrou de novo, gente Caramba Vamos lá Dá ré Encaixa Ah, meu Deus do céu Tá difícil Opa, Didi Desculpa aí Fechei o seu caminho Olha, o Tadokatukou de novo Sai, homem Meu Deus Meu Deus Tava indo mó bem, mano Aí chega aqui Tá todo mundo agarrado Aí fica um agarrando o outro Vou atrapalhar todo mundo também Foda-se Foda-se Puta que pariu, mano Não dá Você tenta atrapalhar Você se foge, né, mano Vamos lá Com calma Vamos preparar Eu preciso arrumar Eu preciso esperar meu espaço aparecer, né, velho Esse é o ponto Aí, agora vai Agora vai O pessoal foi, eu vou Ah, não Outra ali freou aqui no meio da rampa Meu Deus do céu Consegui Não consegui Quase consegui Porque a gente já viu que não precisa pegar o loop inteiro, né Se eu chegar no finalzinho ali e parar Beleza É só finalizar Vamos pra sexto, velho Ah, mano Mas caralho Essa rampa tá mal colocada Dei rage Dei rage mesmo Na sua orelha Sabe por quê? Porque você tava rindo enquanto eu me ferrava, né Eu tô ligado Eu tô ciente Agora foi Desgrama A rampa tá torta, velho Que ódio Que ódio que eu tenho de rampa torta, mano Rampa torta é coisa do capiruto Sai daqui, desgrama Se ferrou Viu querer me atrapalhar Se ferrou Ah, tomar banho Rampa torta é de cair o cu da bunda, né, velho Conseguimos E fomos pra segundo Ai, meu Deus Como é bom ser cagado É, molecada Estouramos no norte Estouramos no norte Agora é nós Tamo cheio de peixe, rapá Vamos lá Caprichamos aqui, ó Entramos em segundo lugar Vocês viram como aquele rage adiantou de alguma coisa? Aquele grito que eu dei na sua orelha Me fez ir bem no mapa Tô muito feliz Tô muito feliz mesmo Essa é a vida, né Beleza Vamos lá Agora aqui Dei a volta Ai, 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 ai Vai, 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 vai James Franco Vai, James Franco Opa, garoto Ah, eu pensei que ele era o primeiro Ah, finalizamos em segundo Dejá Vez mais Foi muito bem Fomos muito bem Eu estou muito feliz com o resultado E se você também está Não esqueça de avaliar E jogar nesse mapa desgraçado Coloca Corrida Fantasma Pra melhorar o mapa Beleza? E muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Um abra... Opa Pagamento 7 mil pro campeão 4.425 Eu fiquei ali com 4.860 Tá bom também, né Gente, um abraço do Patifa Até a próxima, galera E... Cadê? Não vai ter valeu? Tá faltando valeu Opa, eu já falei dois valeu Então agora vai E valeu!